Web TV Redentor, transmitindo via internet. Filosofia Política é o tema abordado durante a 25ª Semana de Filosofia do Seminário São José, um assunto contemporâneo escolhido pelos próprios alunos. A Semana de Filosofia sempre busca um tema que fala um pouco sobre a nossa atualidade, também pegando justamente esses pressupostos filosóficos que com certeza influenciam muito na nossa sociedade hoje. E com certeza nesse período de eleições, nada mais propício do que falar sobre filosofia política. Principalmente agora que nós percebemos várias diferenças de ideias, um grande debate acontecendo não só nas mídias, mas também nas redes sociais, nas ruas. Nós quisemos trazer isso à tona um pouco também, trazendo os pressupostos filosóficos que baseiam, que fundamentam todas as teorias políticas que hoje nós vemos que fazem diferença no mundo. O seminário, realizado nos dias 4, 5 e 6 de novembro, das 8h ao meio-dia, é transmitido ao vivo pela Web TV Redentor, uma oportunidade de atingir o maior número de pessoas que podem também interagir através das mídias sociais. A primeira exposição do dia foi feita pelo ministro João Paulo Veloso, que respondeu perguntas enviadas pelos internautas. Discutir realmente aquele pensamento da antiguidade, de forma a ser útil a quem hoje se interessa por filosofia política. Por exemplo, Aristóteles, o Políbio, não é a obra deles em si, mas aquilo que nos interessa. Para finalizar a manhã de reflexão, Carlos Dias apresentou um panorama político do país. É importantíssimo que aqui nesse evento, aqui nesse seminário, nós resgatemos ou estamos resgatando o real sentido do espírito da legislação de 88, a carta magna do país. Outro ponto que vai nessa mesma esteira é a questão da ordem política, através da pluralidade partidária, do sistema de representação e da forma que a Constituição espelhou, que os partidos fossem o conjunto das vozes da sociedade. Não fala-se numa fusão e nem numa unidade ou unicidade de partidos para construir bancadas, modelos, projetos de governabilidade. Nós é que devemos nos interessar e, novamente, eu diria, se dirigir de uma maneira mais direta ao futuro do país com o nosso interesse. Então, a sociedade brasileira precisa reconstruir o caminho do país e não simplesmente a ordem política que a gente deixa com eles, como que eles estivessem cuidando da nossa vida. E a coisa não pode ser assim.